Guarda-me a vida na mão Guarda-me os olhos nos teus Dentro desta solidão Nem há presença de Deus Dentro desta solidão Nem há presença de Deus Como acaba do sorriso Pelo canto triste da boca Neste vazio impreciso Só loucura Só loucura me toca Neste vazio impreciso Só loucura me toca Esperei por ti todas as horas Frágil sombra olhando o cais Mas mais triste que as demoras É saber que não vens mais Mas mais triste que as demoras É saber que não vens mais Música Música Esperei por ti todas as horas Frágil sombra olhando o cais Mas mais triste que as demoras É saber que não vens mais Mas mais triste que as demoras É saber que não vens mais Música 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 Música